Só quem tem a mente milionária comigo aqui Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje Nem sobe fumaça, só de raça que sabe Um beijo E mente milionária, corpo de favela Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostosa Caralho, tu bota, bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostosa Caralho, bota Olha como é que é É na pegada Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje Nem sobe fumaça, só de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de favela Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã não vem E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo gostosa Caralho, eu boto mesmo é nela Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo Olha, nós bota, nós bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e vim nesse rabo Um, dois, um, dois, três